Um homem de 42 anos e um adolescente de 17 foram deitidos por porte ilegal de arma de fogo no Nordeste Mineiro. As apreensões foram realizadas durante uma ação policial registrada na cidade de Malacaxeta. É o Fantônio Pesco que está de volta para contar detalhes dessa ocorrência. O que se passa aí, hein, Fantônio? Olha como é, diz a polícia militar, ela faz ações constantes de prevenção a crimes de verificação e principalmente para dar suporte e tranquilidade. Aliás, a presença da polícia é sempre importante, Limpa Medos, para que as pessoas se sintam seguras. Evidentemente, as pessoas de bem que estão em harmonia com a lei e a ordem, então realmente vão se sentir tranquilas. E a polícia, uma dessas ações é a Operação Boemia, que a polícia militar faz nos estabelecimentos comerciais, na vida noturna, no ambiente noturno, justamente para dar tranquilidade às pessoas que querem se divertir, mas aquelas que estão a trabalho, outras que estão em trânsito. E numa dessas verificações, lá em Malacaxeta, a polícia chegou a um estabelecimento e percebeu que um cidadão estava, estava assim, nervoso, desconfortável, olhava a todo momento para o lado, para a polícia. Mas por quê? E aí eles resolveram fazer uma abordagem. E imediatamente começou uma movimentação estranha entre um homem de 42 anos e uma pessoa de 17 anos, uma característica do adolescente, depois ficaram sabendo que era um adolescente e depois a polícia ficou sabendo que essa pessoa de 17 anos não era filha, não, era namorada, era namorada para um cidadão de 42. E ele tentou usar essa adolescente de 17 anos para encobrir o que ele tinha de ilegal, de errado. O que que era? Um revólver calibre 32, uma garruxa 38, munições nos calibres 32, 38, foram apreendidas devidamente com a segurança necessária para os suspeitos e o ambiente, nas pessoas que estavam no ambiente, todo mundo levado para a delegacia. Agora presta bem atenção, Nicometes. Pessoa armada com duas armas de fogo, munições e ainda tentou iludir a polícia que passa por constantes treinamentos justamente para poder fazer esse tipo de abordagem com segurança para a pessoa que está sendo fiscalizada, como também as demais do ambiente, Nicometes, e menos duas armas de fogo em circulação em Malacaxeta. Operação Boemia, escreverei, Fantônio. Aqui me tem de regresso, misericórdia, né? Armado, o povo está armado. Não pode usar arma aí. Obrigado, viu, Fantônio? Obrigado, meu amigo.